Música Durante duas semanas de outubro, as equipes do Circuito Tecnológico Etapa Soja visitaram quase 800 propriedades rurais de Mato Grosso. Foram 16 equipes que rodaram mais de 23 mil quilômetros para verificar o andamento da safra de soja. Durante essas visitas, foram aplicados 460 questionários sobre diversos aspectos da produção agrícola. As equipes também coletaram 408 amostras de sementes e 148 amostras de fertilizantes que serão analisadas em relação ao vigor, germinação e fitossanidade em grãos de soja. Ainda será feita a veriguação de formulados do fertilizante. A expedição também levou informações ao produtor rural sobre a ProSoja, sobre os principais projetos, como referência e o Soja Plus, além da parceria com a Polícia Civil por meio do Grupo de Combate ao Crime Organizado, GCCO. Legenda Adriana Zanotto